Olá, eu sou Rafa Malta, parceiro oficial da Admitar Brasil. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como adicionar um espaço publicitário na rede. Mas antes, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Vamos nessa? No vídeo anterior nós vimos como fazer o cadastro e chegamos a essa página. Nessa página nós vamos adicionar o nosso primeiro espaço publicitário. O que isso significa? É possível e necessário até incluir mais de um espaço publicitário. Se você tem um site, uma página no Facebook, por exemplo, uma conta no Instagram, um canal no YouTube, cada um desses itens é um espaço publicitário e você precisa cadastrá-los. Eu vou explicar como fazer cada um deles. Primeiro, você escolhe o seu nível de atuação. Se você é iniciante, básico ou avançado. E qual tipo de espaço publicitário? Por exemplo, eu vou criar um website. Qual é o tema do website? É um blog? É um site de cashback? Programa de fidelidade? Site de cupons? E essas são as outras opções. No caso do site que eu vou colocar, é um site de cupons. E o endereço do site vai ser cupom.prodigimkt.com O nome do espaço publicitário? Prodigim cupons. Qual é a região de atuação desse espaço publicitário? Aqui, você vai definir o país onde você vai divulgar os seus cupons ou as suas campanhas. No nosso caso, é o Brasil. E qual a categoria que o nosso website, no caso desse exemplo, vai atuar? Aqui, nós vamos definir se nós vamos trabalhar com lojas virtuais e tem toda uma gama de lojas virtuais que são associadas a essa modalidade, a essa categoria. Se nós vamos trabalhar com campanhas financeiras, microempréstimos, empréstimos e tudo mais, aqui são subcategorias. Se vamos trabalhar com serviços online, como carreira e educação, entretenimento e lazer, soluções de TI e por aí vai. Jogos online para clientes e para navegador. Viagens e turismo, como reserva de hotéis, venda de passagem, pacote, aluguel de carro e tudo mais. E mais uma gama que é importante você verificar aqui antes, um por um, de acordo com o seu tipo de tráfego, não adianta se cadastrar em todos, de acordo com o tipo de tráfego que o seu canal atrai. Se você tem um blog, o blog que fala sobre roupas e acessórios, roupas, calçados e acessórios, não adianta você colocar produtos digitais e eletrodomésticos. Não vai vender. Então, você escolhe sua loja virtual, roupas e calçados e acessórios, por exemplo. Certo? E aqui embaixo você explica, dá uma explicação básica de como vai promover o programa afiliado. Ele já deixa uma dica. Aqui diz, por exemplo, eu divulgo os links afiliados no site de cupom, minhas fontes de tráfego são resultado de busca e publicidade contextual. Ou eu posso colocar, por exemplo, eu divulgo as minhas redes sociais e através de campanhas de tráfego pago com face ads e google ads. Por exemplo, isso, gente, é só um exemplo, ok? E peço para adicionar o espaço. Já tenho as informações, já coloquei tudo o que precisava. Agora vamos aguardar a verificação. Para confirmar o meu espaço publicitário. No caso do site, existem duas formas de confirmar. A primeira delas, você vai baixar um arquivo, certo? Um arquivo HTML e vai subir ele, vai carregar ele no diretório raiz do seu site. Lá, através do gerenciador de arquivos ou do FTP, ok? A outra possibilidade é copiar e colar esse código na tag hit da página principal do site. Então a gente vem aqui, seleciona, copia. No site, exemplo, eu já instalei um plugin que faz que trabalhe scripts em header e no footer. Então basta eu colar aquele código aqui, certo? Eu colo o código aqui e ele vai incluir automaticamente na tag header do meu site. Salvo as alterações. As configurações foram salvas. Eu volto aqui e aviso para ele, olha, pronto, já pode verificar, porque eu já coloquei o código lá. Peço para verificar. Ele vai fazer a verificação. Dura alguns poucos segundos. Pronto, o meu espaço foi verificado. O nome que eu dei. O tipo, que é um website de cupom de desconto. O endereço dele. O status dele de ativo. Nesse campo de configurações, eu posso excluir esse espaço publicitário desse canal, certo? Ou posso editar. Porém, eu só posso editar o meu espaço publicitário se ele tiver com status inativo aqui. Por alguma razão, eu digitei uma letra errada ou coisa parecida, não foi possível verificar o site, ele vai aparecer com status inativo. E aí eu posso vir aqui em editar e incluir uma nova, ou editar o texto ou incluir um novo URL, ok? No caso aqui, nós fizemos com o website. Para adicionar um novo espaço publicitário, como o Facebook, por exemplo, eu venho aqui nesse sinalzinho de mais, logo após o termo espaço, o nome que eu tenho, o espaço publicitário que eu acabei de cadastrar, e peço para adicionar um espaço. Ele vai voltar na página que nós estávamos, certo? E eu vou escolher um novo tipo de espaço publicitário. Que espaço publicitário? Por exemplo, redes sociais. E aí eu venho aqui e escolho em aplicativos, em grupos, no perfil ou direcionada. A gente pode colocar aqui no perfil ou direcionada, no caso das páginas, certo? Qual é a rede social? É o Facebook, certo? Qual o nome do espaço publicitário? No caso aqui, seria a sua página, certo? Eu ainda não criei uma página, mas vamos colocar cupom ou prodigicupons também, né? ProdigicuponsFacebook, por exemplo. Qual a região? Eu repito as mesmas informações que eu coloquei no cadastro do site. Qual a categoria? Lojas virtuais, roupas e acessórios. Roupas, calçadas e acessórios. E posso repetir aqui também. Eu promovo as ofertas do anunciante através da página do Facebook. e de campanhas de tráfego pago de Face Ads, por exemplo. E adiciono esse novo espaço. Ele já está ativo. Rede social ou perfil direcionado. Para fazer a verificação, eu preciso estar conectado. Se vocês observarem, está aqui Rafael Campos. Eu estou conectado à minha rede. E ele vai fazer a verificação. Ele pode fazer a verificação do espaço, ok? Para adicionar outros espaços, é só pedir para adicionar um novo espaço. Clica novamente no botão, certo? E vai adicionar um novo espaço. Existe uma peculiaridade, por exemplo, em relação ao Instagram. Aqui, se a gente clicar no tipo do espaço publicitário, eu vou ter as redes sociais, com a opção no Facebook, por exemplo. Eu vou ter o canal do YouTube e as outras modalidades. Rafa, que outras modalidades são essas? Nós vamos abordar futuramente, detalhadamente, cada uma dessas modalidades. Mas, para eu instalar aqui, para eu incluir aqui o Instagram, por exemplo, ele não entra como redes sociais. Ele não está listado como as redes sociais. Para colocar o Instagram, eu venho aqui em tipo de espaço publicitário e coloco sistema de arbitragem. Qual vai ser o sistema de arbitragem? O sistema de arbitragem que eu vou utilizar é o Instagram. Ele está aqui listado. Basta clicar aqui. E as demais informações são as mesmas. Brasil, loja virtual, roupas e calçados e acessórios. E aqui, informações sobre como eu vou divulgar as campanhas dos anunciantes. Eu digitei isso porque eu não vou usar esse espaço publicitário, eu não vou usar essa conta. Eu já tenho a minha conta de afiliado na Admitar. E clico para adicionar um novo espaço publicitário. Pronto, eu tenho os três espaços publicitários inscritos e ativados. E eu posso solicitar a inclusão desses espaços publicitários em várias campanhas de vários anunciantes. É importante entender o seguinte. Cada anunciante tem as suas regras, as regras das suas campanhas. Alguns anunciantes, eles não trabalham com Instagram. Alguns anunciantes não trabalham com Facebook ou com redes sociais, no modo geral. E alguns anunciantes não trabalham com site de cupom de desconto. Então, é possível, é provável que aconteça que você tenha a sua candidatura rejeitada por algum anunciante. Não significa que você perdeu a sua conta. Significa que aquele tipo de espaço publicitário não é atraente para o anunciante. O anunciante não tem interesse em trabalhar com aquele tipo de espaço publicitário. Você pode se candidatar ao mesmo anunciante com um tipo de espaço publicitário diferente. Para isso, é importante verificar quais são as regras dos anunciantes. Mas isso é assunto para um próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e mais informações você pode acessar o site que está na descrição do vídeo. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho